Aqui pessoal, aí tá fundo aí, esse sinal bateu forte. Olha lá, saindo, encontramos um tesouro aqui dos exploradores aí gente. Aí amigos internautas, faz tempo que eu não venho nesse lado da ilha dos piratas. Pessoal, estamos aí em busca do acampamento dos grandes aventureiros como nós aí, que eram os antigos caçadores de tesouros, só que na época eles não tinham isso aqui. Eles tinham aí aparelho de radiestesia, tinham outras coisas, mas o detectorismo naquela época eles não tinham. Então a gente vai fazer um detectorismo, a gente já localizou mais ou menos aonde é o acampamento dos caçadores de tesouros. Os mesmos encontraram muitas coisas valiosas aí, muitos foram embora com tesouros grandiosos. Aqueles que ficaram foram expulsos aí por uma milícia, que também eram os grandes caçadores do local. Então houve um confronto, aqueles que fugiram, deixaram muita coisa enterrada. Vamos lá mostrar o local para vocês e ver o que a gente encontra lá no acampamento dos caçadores de tesouros. Vamos lá! Olha aí pessoal, dá uma olhada aqui aonde era o acampamento aqui ó, dá uma olhadinha. Então parece que a gente estava procurando aí, esse aqui é um sinal do acampamento né. Vamos olhar aqui para ver se não tem cobra e pode ser que tenha cobra em seu local. Então tem aí o fogão que eles usavam aí no acampamento. Olha aqui, já está bem deteriorado gente. Resistiu há muito tempo ainda o fogão. Olha aí, os cupinhos já estão morando aí dentro. Vamos deixar os cupinhos quietinhos aí. O Jim gosta de proteger a natureza, vamos deixar os bichinhos aí. Então, mas o importante é que a gente achou o local. Vamos fazer um detecturismo aqui para ver se não tem nada, porque há relatos né. Há relatos aí que eles esconderam muita coisa, eles saíram foragidos do local aí. Com isso já encontraram muitas coisas aí perdidas. A gente vai dar mais uma investigada para ver se encontra mais alguma coisa aí dos antigos exploradores aí do tesouro aí dos piratas. Vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui. Vamos passar o aparelhinho aí, vamos lá. Olha, não é um sinal muito forte, mas se tratando de coisas antigas aí do local aí, vamos escavar para ver o que é, pessoal. Olha aí, pode ver? Terrinha de praia aí. Opa! Bateu ali, ó. Olha aí. Opa! Olha aqui, que engraçado. Dá uma olhada aí, ó. O que que tá aparecendo aqui, gente? Não é raiz, não. Aqui, ó. Olha aí. Saindo. Olha o que que a gente encontrou aí do lado do fogão aí, gente. O que que é isso? Parece um bicho papão, como diz a minha avó. Olha aí. Dá uma olhada. Que legal, hein? Já começamos com o pé direito. Já encontramos o fogão. E agora, uma peça aí usada, sim, pelos exploradores, é a procura do ouro dos piratas. Olha aí, quem sabe encontramos alguma coisa boa aí, né? Isso aqui já faz parte da história já, porque eu tô tentando, eu não sei, parece uma sanduicheira. Eu pelo menos aqui, eu imaginei sanduicheira por causa disso aqui, ó. Mas se for uma sanduicheira, é uma das muito antigas, hein? Olha aí, que legal, gente. Se alguém sabe ser uma sanduicheira isso aqui mesmo, que vai em cima do fogão, esquenta ali, põe aqui o ovo, sei lá, o creme. Fica os comentários aí. Isso aqui também é valioso, né? Resgatando a história. Olha aí, ó. Que legal, gente. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa aí dos exploradores do caça-tesouro aí. Vamos lá. Ó, não bateu o gold, não bateu o ouro, nada, mas... Vamos bater no sinalzinho aqui. A gente tá aqui pra procurar tudo, né? Pra explorar. Vamos explorar. Opa. Olha aí. O ferro, quando ele fica muito tempo debaixo da terra, ele pega um barulho forte, mas já suspeitava, já que não era coisa muito valiosa. Mas tá aí, ó. Mais um resgate. Uma faca bem usada aí, com certeza, é um deles aí, ó. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa de valor também, né? Vamos lá. Olha aí, gente. É tudo isso. Vocês são valores. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Olha aí. Olha aí. Agora gostei, hein, gente? Bateu um sinal aqui. Fortíssimo, hein? Olha aí. Olha aí. O que que é isso? Estranho? Olha aí, gente. Achou algo estranho aí, hein? Mas não é esse que tá batendo, não. Esse aqui tá parecendo mais tipo uma batata doce, alguma coisa aí. Já tira o prazer. Ó, bateu aqui já. Olha aí. Já saiu. Olha aí, ó. Eu não falei pra vocês a radiestesia do Jim da Selva e as informações dos antigos pioneiros, aí a caça dos tesouros, dos exploradores. Olha aí, ó. Isso aqui, eles não iam trazer isso aqui pro acampamento. Eu tô limpando bem aqui pra vocês verem o brilho, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é coisa de baú de pirata. Com certeza, gente. Olha aqui, achado maravilhoso. Agora o Jim se empolgou, hein? Gente, olha aqui. Ali, ó. Limpei bastante. Desculpa aí, ó. Pra ficar esfregando tanto aí, mas olha aí que peça magnífica. É um anjinho. Com certeza, uma saboneteira. Eles não iam trazer essa saboneteira assim, a não ser que... Pode ser que venha aí algum ricaço de fora, né? Algum barão de fora aí. Um explorador pra trazer isso aqui. Mas eu acho que não. Fiquei o comentário de vocês. Olha que desenho lindo, maravilhoso, gente. Vamos ver se não tem mais nada aqui. Vamos lá. Meu sinal aqui tá fraco aqui, gente. Mas ele bateu forte aqui, hein? Bateu forte aqui, hein? Olha aí, ó. O sinal do ping-pong aqui tá fraco. Tá baixo, né? Tá baixo, mas bateu forte aí. Vamos continuar escavando. E tá batendo aqui embaixo desse negócio aqui. Vamos tirar essa pecinha aqui, que essa aqui é linda demais pra estragar. Gente, eu vou ter que mexer nisso aqui, porque o sinal tá vindo forte aqui debaixo. O que que é isso, gente? Eu vou ter que sacrificar isso aqui. Olha aí. Mais uma pequenininha, tava se formando. Aqui, ó. Mais uma pequena aqui embaixo. Vamos ter que levar isso aqui pra ver que a comunidade, o que que é isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Não é isso aqui que tá pitando não, gente. Só tô tirando aqui, ó. Deixar ela aqui do lado. Já tá enraizada, gente. Olha, ó. Dá uma olhada. É um tipo uma... Uma batata doce, gigante. Mas que ela é... Estranha que parece uma batata doce. Parece. 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 Olha aí, pessoal. Sinal tá mais pra cá um pouco, mas bateu forte, hein? Eu vi que não era só aquilo ali que tava batendo, não. Sinal bateu forte aqui embaixo, gente. Sabia que não era só isso aqui, hein? Olha, bateu forte o sinal aqui. Vamos escavar. Ih, parece que apareceu mais negócio estranho aqui. Olha aí, ó. Mais uma. Mais uma, não. Estranho. Opa, fica aí. Olha aí, gente. Essa aqui eu vou enterrar de volta. Vou fechar aqui do lado. Que estranha essa. Isso daí. Essa é diferente, hein? Essa aqui é mais aqui embaixo? Tá fundo aqui o negócio. Mais uma raizona aqui. Tô tentando cortar ela com a minha pá. Ela é grossa, hein? Vem na câmera, vem. Consegui tirar esse negócio aí sem corte, câmera, vem. Cortou? Depare pra essa pazinha aí. Pazinha boa, mas você vai me atrapalhar. Fica aí quietinho. Vamos lá, gente. Tem um bicho dentro da minha raiz. Olha aí, gente. Vamos passar o aparelhinho. Pra ver se tá aqui ainda. Vamos lá, câmera, né? Sem corte, hein? Tá aqui ainda? Tá aqui, pessoal? Tá fundo aí. Tá fundo aí. Tem que aumentar a sensibilidade da minha maquininha. Tá fraco. Mas tá aqui ainda. Olha aí. Tá fundo aí, gente. Bateu forte, hein? Esse sinal. Bateu forte. Opa. Opa. Peguei algo lá embaixo. Vem, câmera, mãe. Vai ficar ruim. De você mostrar desse lado aí. Acho que... Você vai ter que virar pro lado de cá. Bateu. Aí, pessoal. Olha lá, ó. A câmera, mãe. Vai virar aí. Bateu algo lá embaixo. Opa. Batei devagar que eu dei uma passada nele agora, gente. Dá uma olhada lá, ó. A câmera, mãe. Acendeu a luz. É isso aí, câmera, mãe. Aí, pessoal. Eu falei, gente. A minha radiestesia. Não falta. Olha aí, que legal. Que legal, gente. Olha lá, ó. Saindo. Aí, pessoal. E é grande, hein? Olha só. Acho que encontramos um tesouro aqui dos exploradores aí, gente. Saindo. Que legal, gente. Vou arrumar aqui. Olha aí. Olha só que tesouro lindo aí, gente. Não sei se tem alguma coisa aí dentro, mas se não tiver, só a caixa aí já valeu. Dá uma olhada nisso aqui. Deixa eu pegar a escovinha. Olha aí, gente. Que magnífico. Olha só. Olha só aqui do lado, gente. Olha essa caixa. Eu mostro sempre a caixa bem antes, porque depois eu me empolgo. Se tiver alguma coisa, eu não mostro mais. Gente, mas ela é muito linda demais. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Chega de limpação. O pessoal vai ficar bravo. Está faltando um pedaço aqui. Não sei não se foi o Jim que quebrou. Olha aí, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Ela é linda demais, gente. Depois eu mostro melhor. Olha aí. O que é isso, gente? Dá uma olhada. Olha só. O que é isso? Eu estou na Arábia Saudita. Eu estou falando isso porque olha aqui, gente. Olha o que surgiu aqui com as pecinhas. Com toda licença aí. Olha que legal. E peças pesadas, gente. Olha aí. Tem umas escritas aqui embaixo, olha. Está pegando bastante, balançando a árvore em cima. Está atrapalhando um pouco, mas vou limpar aqui. Olha só. Que legal isso aqui. Dá uma olhada. Olha aí, olha. Que peça magnífica, gente. Show de bola isso aqui. É uma peça egípcia. E aqui dentro mais peças. Mais uma egípcia. Olha aí, olha. E aqui umas peças diferentes, olha. Também todas quadradinhas embaixo. O que está lembrando isso aí, câmera? Olha aí, olha aí, pessoal. Isso aqui está parecendo... Eu não sei. Eu nunca joguei. Mas... Opa, caiu uma lá embaixo. Mas isso aqui está parecendo... Olha as peças. Olha que diferente, olha. Umas peças pesadas. Olha só. Essa aqui também está representando algo. Segurando aqui na mão. Não sei o que é. Vou até tirar a minha lua. Que nada me faça mal. Isso aí acho que não tem nada de mal, né, pessoal? Isso aí já se tiver. Já foi muito tempo, né? Mas olha aí, gente. Que peça maravilhosa aí. São... Quatro peças lá. Já tem mais uma aqui também. Diferente. Que essa aqui também está segurando algo aqui. Mas ela não tem essa... Opa, caiu mais uma lá embaixo. Não tem essa espada aqui do lado, olha. Então elas são peças diferentes da outra. Deixa eu ver essa aqui. Olha. Eu estava com suspeita disso aqui, pessoal. De... Estava falando, mas daí... Eu não quis falar nada, mas estou achando que isso aqui... São peças... De dominós. Peças de ouro aí de dominó. Porque pelo peso... Bronze não é. Porque se fosse bronze... Se fosse bronze... Estaria... Com os Zinab, né? Elas estão muito lindas. Que peças diferentes, gente. Mais uma aqui também. Diferente, olha. Essa aqui está segurando um escudo e também segurando mais uma espada ali, uma lança. Gente do céu, olha. São três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui também tem umas peças diferentes aqui, olha. Isso aqui não é brasileiro também. Isso aqui é um cinzeiro, olha. Pode ver que ele é um cinzeiro, mas ele é um cinzeiro egípcio. Ele tem o desenho lá dentro do egípcio, do camelo lá. Olha aí, que peça magnífica aí, olha. Gente, isso aqui se polir, ela fica muito linda. Ela está assim, mas se você der uma polida nisso aqui, ela fica fantástica. Olha aí, gente. E aqui... Mais uma cobra para a coleção lá do Jinho da Selva. Eu já tenho lá umas... Uma meia dúzia dessas. Mas não verde assim. Tem azul, tem preta. Aí, olha. Essa aqui, ela é verde. Com certeza, essa aqui é uma... É uma pulseira egípcia, gente. Como eu já falei em muitos vídeos aí, para quem não sabe, né? Ela vai aqui nessa parte do braço aqui, olha. Eu não sei como é que coloca isso, mas... Que eu saiba, ela vai aqui, olha. O Jinho não sabe de nada. E aqui tem mais uma pecinha. É um anel. Mas um anel... Pelo jeito, não é prata, gente. Isso aqui, pelo jeito, isso aqui é ouro branco. Só para... Eu já tive um anel de ouro branco. Ele tem uma marcação lá dentro. Não dá para ver por causa do... Do sol aí que está pegando nas plantas, mas... Olha, olha que anel lindo isso aqui, gente. Com certeza é um anel egípcio também. Caramba, que legal esse tesouro, gente. Vamos passar o aparelhinho para ver se não tem mais nada ali embaixo. Mas... Eu... Parece que isso aqui se chama... É uma coisa mais antiga, né? Com certeza. Tudo isso aqui é antigo. Mas parece um jogo de... De xadrez antigo. Parece que está... Se for, está faltando peças. Ou... Não sei, né? Como é que jogava naquela época. Mas... Olha aí que tesouro fantástico. Magnífico. Vamos passar aqui o aparelhinho. Para ver se tem mais alguma coisa aí. Olha só, gente. Essa... Isso aqui é magnífico demais. Olha. Que belo de resgate, hein? Essa caixa aqui... Também é uma caixa que vai ficar para a história, hein? Olha só que coisa linda. Sem contar essa peça aqui, né? Vamos passar o... O aparelhinho aqui para ver se tem mais alguma coisa. Vamos tirar daqui. Show de bola. Vamos passar o aparelhinho aí para ver se tem mais alguma coisa aí. Aí, amigos charaltas. Passamos o aparelho aqui embaixo. Não tem mais nada. Fica aí o comentário. Tanto dessas peças que a gente encontrou. Essas peças lindas aí, ó. Gente, se a gente encontrou aqui perto do fogão. Essas coisas lindas. Então deve ter muita coisa por aí. A gente vai continuar explorando. O mato aí é... É grande. Olha aí, ó. O mato aí é grande. Devasto aí. Então a gente vai dar mais uma explorada. Fica o comentário. Essas peças maravilhosas aí. E... Isso aqui também, né? A gente ficou curioso, né? Com isso aqui. Olha aí, ó. Que legal, gente. Mas que parece uma... Uma batata aparece. A gente vai deixar ela aqui mesmo. Essa aqui. A gente vai enterrar tudo de volta. Jogar a areia por cima. Aí vamos enterrar elas. Elas vão sobreviver ainda porque elas estão conectadas ao imbigo lá. Falou, pessoal. Fiquem com esses lindos rachados. Acompanha aí. A gente vai colocar em seguida pra vocês aí. Essa aventura aí. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Até já. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti